Aos que chegam, boas-vindas, muita alegria. Aos que ficam, paz, saúde e harmonia. Aos que partem, boa viagem, com as bênçãos da Virgem Maria. Você está no célebre Colégio do Caraça. Casa religiosa, lugar de oração, silêncio, solidão, santidade. Entre no clima. Chegamos aqui na Serra do Caraça. Aqui é o santuário, né? A igreja já faz toda queimou. E essa outra ficou em pé e eles fizeram um museu. Então tem muita coisa aqui, muita coisa legal. Um lugar de muita paz, muita tranquilidade. A gente se hospeda aqui no quarto que os seminaristas dormiam, né? Que eles viviam. Então tem muita história aqui. Vale a pena conhecer. Mais tarde a gente vai participar da Santa Missa. Tem missa aqui todos os dias às 18 horas. No sábado é às 20 horas. No domingo acho que é às 11 horas da manhã. Aqui é a sala de TV e jogos. Tá vendo? Tá vendo? Um lugar maravilhoso, de muita pala de oração, que vale muito a pena conhecer. A CIDADE NO BRASIL 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 pra vocês, espero que vocês tenham gostado e a gente finaliza com o meu amor que Nossa Senhora te acompanhe e guie sempre pelo bom caminho, um beijão Salve Maria Imaculada Voltou Voltou